Bom, o poema, meus amigos, que eu vou passar pra você é do Batista Mendes, o fundador do Núcleo Taromar, amigo nosso aqui do Face, que ele agora é escritor e tá fazendo poesias também, e eu acho muito lindas as poesias dele, por isso eu tô mandando pra vocês, e essa se intitula Retrato Rasgado. Retrato Rasgado, picado e queimado no fogo, na fumaça, um rosto sumido, uma imagem apagada, na brasa do silêncio um passado sem volta, uma memória esquecida. Sou o toque da última canção, no plano a última nota, na garganta o último gole. O sabor da neve penetra nos poros, de uma pele enfraquecida, na face gelada um vento frio assobia. Retrato Rasgado, passado e perdido, sonhos contidos, desejos não tidos, vida vivida, página lida, sem sabedoria, vida fria, fria e fria. No fogo, na fumaça, neutros olhares, espiões, espiões da madrugada, acompanham o aceno afinal, o sorriso desfeito. Partiu, não viu, nem verá, veio do pó e ao pó retornará. Batista Mendes.